Levanta a tua mão e canta Porque hoje Deus faz o milagre Levanta a tua mão e canta Porque hoje Deus faz o milagre Os sonhos que você sonhou Os teus projetos não morrerão A promessa não se foi pra ti Te lançaram na prisão E amarraram pés e mãos Mas ainda você tem a voz Te lançaram pedras Te acusaram sem dever Muitos não entendem Mas Deus te compreende Ninguém pode roubar o que é teu Tua vida está nas mãos de Deus Ainda que se levantem contra ti Mas a promessa de Deus vai se cumprir É no deserto que Deus vai te honrar Nessa rocha água viva vai jorrar O inimigo não vai prevalecer Pois nessa história quem vence é você É você Ninguém pode parar um adorador Ninguém pode impedir o nosso louvor Ainda que nos amarrem numa prisão Não conseguem parar nossa adoração E sai do coração e chega até a Deus E ele manda um terremoto calificar os seus Ninguém para um escolhido Ninguém mata um ungido É milagre de Deus Ninguém pode explicar Quando a cura vem Quando a bênção vem Ninguém pode roubar É milagre de Deus Ninguém pode explicar Quando a cura vem Quando a bênção vem Ninguém pode roubar Levanta tua mão e canta Porque hoje Deus faz o milagre Levanta tua mão e canta Porque hoje Deus faz o milagre Te lançaram pedras Te acusaram sem dever Muitos não entendem Mas Deus te compreende Ninguém pode roubar Ninguém pode roubar o que é teu Tua vida está nas mãos de Deus Ainda que se levantem contra ti Mas a promessa de Deus vai se cumprir É no deserto que Deus vai te honrar Dessa rocha água viva vai te honrar O inimigo não vai prevalecer Pois nessa história quem vence é você É você Ninguém pode parar um adorador Ninguém pode impedir o nosso louvor Ainda que nos amarrem numa prisão Não conseguem parar nossa adoração E sai do coração E chega até a Deus E ele manda o terremoto pra livrar os seus Ninguém para o escolhido Ninguém mata um ungido É milagre de Deus Ninguém pode explicar Quando a cura vem Quando a bênção vem Ninguém pode roubar É milagre de Deus Ninguém pode explicar Quando a cura vem Quando a bênção vem Ninguém pode roubar Levanta tua mão e canta Porque hoje Deus faz o milagre Levanta tua mão e canta Porque hoje Deus faz o milagre É milagre É milagre, 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 é milagre Levanta tua mão e canta Porque hoje Deus faz o milagre Levanta tua mão e canta Porque hoje Deus faz o milagre Mas quem tá dentro não sai mais E quem tá fora quer entrar Festa de crente não tem hora pra parar Glória a Deus e aleluia Muito fogo e um som Festa de crente é que é bom Mas quem tá dentro não sai mais E quem tá fora quer entrar Festa de crente não tem hora pra parar Glória a Deus e aleluia Muito fogo e um som Festa de crente é que é bom Festa de crente é que é festa com alegria A gente canta todo dia e não tem hora pra parar Festa de crente é que é festa de verdade Lá não existe maldade e nada pra se bregar Festa de crente a gente pula, a gente ora A gente recebe resposta, Deus envia o maná Festa de crente não precisa ter polícia Pois lá não existe briga e é só bênção pra contar Festa de crente o pastor se ganha E o Deus envia o maná e ele começou a falar Festa de crente o aleijado sai andando O cego sai enxergando é só poder de salvar Mas quem tá dentro não sai mais E quem tá fora quer entrar Festa de crente não tem hora pra parar Glória a Deus e aleluia Muito fogo e um som Festa de crente é que é bom Mas quem tá dentro não sai mais E quem tá fora quer entrar Festa de crente não tem hora pra parar Glória a Deus e aleluia Muito fogo e um som Festa de crente é que é bom Festa de frente é que é festa com alegria A gente canta todo dia e não tem hora pra parar Festa de frente é que é festa de verdade Lá não existe maldade, nada pra se bregar Festa de frente a gente pula, a gente ora Festa de resposta, Deus envia o maná Festa de frente não precisa ter polícia Pois lá não existe briga e é só bênção pra contar Festa de frente o machismo é candidato Deus envia o recado e ele começa a falar Festa de frente o aleijado sai andando o céu Sai enxergando é só poder de Jeová Mas quem tá dentro não sai mais de quem tá fora quer entrar Festa de frente não tem hora pra parar Glória a Deus e aleluia, muito fogo e unção Festa de frente é que é bom Mas quem tá dentro não sai mais de quem tá fora quer entrar Festa de frente não tem hora pra parar Glória a Deus e aleluia, muito fogo e unção Festa de frente é bom demais, é bom demais, é bom demais Música 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 Amém Podia raiar, lá estava a cena que me impressionou O anjo Pedro Azagó, que com a sua bênção lutou e jamais desistiu Não largava o anjo, ele muito insistiu Não sairia dali sem sua bênção nas mãos E quando ele insistiu, o anjo lhe tocou E abençoado ele foi Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me toca Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me toca Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Não largava o anjo, ele muito insistiu Não sairia dali sem sua bênção nas mãos De tanto ele insistiu De tanto ele insistir Um anjo lhe tocou A unção de Deus sobre mim A unção de Deus sobre mim Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me toca Preciso de uma bênção, não vou desistir Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim A unção de Deus sobre mim A unção de Deus sobre mim Tem sabor de mel, tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel, tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel O agir de Deus é lindo Na vida de quem é fiel No começo tem provas amargas Mas no fim tem o sabor do mel Eu nunca vi um escolhido sem resposta Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução Até das cinzas ele clama e Deus aprende Me protege, me defende com suas fortes mãos Você é o escolhido E a tua história não acaba aqui Você pode estar chorando agora Mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar das cinzas e do pó Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem tiver a te falar Ele é mesmo o escolhido E vão dizer que você nasceu pra vencer Eu já sabia porque você tinha mesmo cara de vencedor E que se Deus quer agir Ninguém pode impedir Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando ver você na bênção vai se arrepender Vai estar entre a plateia e você no calco Vai olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe no seu pensamento você vai dizer Meu Deus como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um gosto amado Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem tiver a te falar Ele é mesmo o escolhido E vão dizer que você nasceu pra vencer Eu já sabia porque você tinha mesmo cara de vencedor E que se Deus quer agir Ninguém pode impedir Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando ver você na bênção vão se arrepender Vão estar entre a plateia e você no palco Vai olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe no seu pensamento você vai dizer Meu Deus como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um gosto amado Mas minha vitória hoje tem sabor de mel 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 Esse é o Deus que eu amo Deus que eu amo Esse é o Deus que eu amo Deus que eu amo Esse é o Deus que eu amo Deus que nunca vi um outro igual assim Deus que se inclina só pra me ouvir Deus que nunca viu um problema impossível Esse é o Deus que eu amo Deus que nunca me desamparou Deus que nunca erra os seus alvos Deus que perdoou os meus pecados Esse é o Deus que eu amo 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 Deus que eu amo Deus que nunca me desamparou Deus que nunca erra os seus alvos Deus que perdoou os meus pecados Esse é o Deus que eu amo Esse é o Deus que eu amo Deus que venci as batalhas Deus que entra na bornalha Deus que acerta a pedra no gigante e ele cai Deus que manda fogo Deus que torna tudo novo Esse é o Deus que eu amo O Deus que eu amo Esse é o Deus que eu amo Esse é o Deus que eu amo Deus que venci as batalhas Deus que entra na bornalha Deus que acerta a pedra no gigante e ele cai Deus que manda fogo Deus que torna tudo novo Esse é o Deus que acerta a pedra no gigante e ele cai Deus que eu amo Deus que eu amo Deus que eu amo Deus que eu amo Esse é o Deus que eu amo Deus que eu amo Esse é o Deus que eu amo Deus que eu amo Deus que eu amo Esse é o Deus que eu amo Esse é o Deus que eu amo Esse é o Deus que eu amo Se Deus te prometeu Ele vai cumprir Da honra aquele vaso que ele usou pra ti O rolo de mistério vai desenrolar Coisas grandes e profundas Deus vai revelar Segundo a promessa vai acontecer Vai acontecer Se Deus te prometeu Se Deus te prometeu Ele vai cumprir Se Deus te prometeu Da honra aquele vaso que ele usou pra ti O rolo de mistério vai desenrolar Coisas grandes e profundas Deus vai revelar Segundo a promessa Vai acontecer Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer Muralhas vão cair, gigantes vão morrer Em nome de Jesus vai acontecer Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer Ele não tarda, não falha, chega na hora certa Pra cumprir a promessa Vai acontecer Se Deus te cometeu, Ele vai cumprir Na honra que Ele faz, o que Ele usou pra ti Um rolo de mistério vai desenrolar Coisas grandes e profundas, Deus vai revelar Segundo a promessa Vai acontecer Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer Muralhas vão cair, gigantes vão morrer Em nome de Jesus vai acontecer Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer Ele não tarda, não falha, chega na hora certa Pra cumprir a promessa Vai acontecer Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer Ele não tarda, não falha, chega na hora certa Pra cumprir a promessa Vai acontecer Eu não tarda, não falha, chega na hora certa Tem horas que a melhor resposta é ficar calado Tem horas que a melhor resposta é ficar calado Deixa que a voz do silêncio fale por você Tem horas que a dor machuca, mas faz bem a alma Tem horas que pra se ganhar é preciso perder Tem horas que o remédio que cura não faz mais efeito Tem horas que o sono adormece pra você acordar Tem horas que a precisa enxergar lá no final do túnel Pra você ver que se perdeu e se encontrar A oração é o melhor remédio que Jesus receitou A oração você encontra forças pra ser um vencedor A oração abate o vaso exaltado pra se consertar A oração traz o crente congelado ao primeiro amor Deserto é sinal que a vitória vai chegar Só é um vencedor quem tem história pra contar Ninguém nasce sabendo, você tem que glorificar No vale Se tem que pagar preço é bem melhor pagar Na prova não se perde, só tem a ganhar Deserto um dia vira pau Que os seus inimigos vão te assistir E aplaudir de pé Vão te aplaudir de pé Eles vão te assistir Vão te aplaudir de pé Tem horas que o remédio que cura não faz mais efeito Tem horas que o sono adormece pra você acordar Tem horas que é preciso enxergá-la no final do túnel Pra você ver que se perdeu e se encontrar A oração é o melhor remédio que Jesus receitou A oração você encontra forças pra ser um vencedor A oração abate o vaso exaltado pra se consertar A oração traz o crente congelado ao primeiro amor Deserto é sinal que a vitória vai chegar Só é um vencedor quem tem história pra contar Ninguém nasce sabendo, você tem que glorificar No vale Se tem que pagar preço é bem melhor pagar Na prova não se perde, só tem a ganhar Deserto um dia vira pau Que os seus inimigos vão te assistir E aplaudir de pé Vão te aplaudir de pé Eles vão te assistir Vão te aplaudir de pé Vão te aplaudir de pé Eles vão te assistir Vão te aplaudir de pé Glórias a Deus, aleluia Louvado seja o santo nome do nosso Deus Todo-Poderoso E é assim que nós conversamos com o nosso Deus Através de oração, amados Glórias a Deus Hoje vão louvar pro mundo ouvir Jesus é o caminho e a salvação Somente a Ele eu quero me render Hoje vão louvar pro mundo ouvir Jesus é o caminho e a salvação Somente a Ele eu quero me render Confio em Deus porque Ele é fiel Está preparando um lugar no céu Pra você e eu juntos lá morar E adorar Ele é meu escudo e meu galardão Sempre está comigo no meu coração Vou te exaltar e glorificar E te dar meu louvor Hoje vão louvar pro mundo ouvir Jesus é o caminho e a salvação Somente a Ele eu quero me render Hoje vão louvar pro mundo ouvir Jesus é o caminho e a salvação Somente a Ele eu quero me render Confio em Deus porque Ele é fiel Confio em Deus porque Ele é fiel Pra você e eu juntos lá morar Pra você e eu juntos lá morar Hoje vão louvar pro mundo ouvir Jesus é o caminho e a salvação Somente a Ele eu quero me render Hoje vão louvar pro mundo ouvir Hoje vão louvar pro mundo ouvir Jesus é o caminho e a salvação Somente a Ele eu quero me render Jesus é o caminho e a salvação Somente a Ele eu quero me render Glória a Deus Glória a Deus, aleluia Foi decretada a tua vitória, meu amado irmão Tome posse dela O relógio de Deus está marcando o último segundo Agora Está chegando a hora da tua vitória 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 O relógio está marcando o último segundo Está chegando a hora da tua vitória O relógio de Deus está marcando o último segundo Agora Está chegando a hora da tua vitória O relógio está marcando o último segundo Está chegando a hora da tua vitória Quem era Davi naquela nação? Era o menor entre seus irmãos Pastoreando ovelhas no campo ficava Em meio àquela relva a Deus adorava Mas enquanto isso o tempo corria O ponteiro do relógio do céu se movia De repente Deus falou com Samuel O relógio está marcando o último segundo Vai o Gita vira rei de Israel Enquanto você vai orando, adorando, exaltando O ponteiro do relógio lá do céu está marcando Cada instante que se passa se aproxima da hora Que Deus programou para te dar vitória Enquanto as lágrimas que rolam no seu rosto vão caindo O Senhor está marcando o último segundo Vai glorificando aí porque chegou a hora O último segundo vai bater agora O relógio de Deus está marcando o último segundo agora Está chegando a hora da tua vitória O relógio está marcando o último segundo Está chegando a hora da tua vitória Quem era Esther? Que ninguém sabia Somente porradaça alguém lhe conhecia Mas enquanto ela a Deus adorava O ponteiro do relógio do céu trabalhava Marcando os segundos pra mostrar a hora Que Deus tinha programado pra te dar vitória Esther foi vencedor assim a história diz Quando o relógio marcou os últimos segundos Deus me fez rainha daquele país E quando você vai orando, adorando, exaltando O ponteiro do relógio lá do céu está marcando Cada instante que se passa se aproxima da hora Que Deus programou para te dar vitória Enquanto as lágrimas que rolam no seu rosto vão caindo Pra te entregar a bênção o Senhor está agindo Vai glorificando aí porque chegou a hora O último segundo vai bater agora Mas o relógio de Deus está marcando o último segundo agora Está chegando a hora da tua vitória 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 O relógio está marcando o último segundo O relógio está marcando o último segundo Está chegando a hora da tua vitória Está chegando a hora da tua vitória Às vezes você fica a dizer Meu Deus, até quando vou viver assim? As lutas parecem não ter fim Assim não dá pra suportar E você pensa em desistir Mas Deus está a lhe dizer Não tem, mas eu vou lhe socorrer Confie em Deus, porque só Ele tem poder Sua palavra diz que tudo é possível A tormenta da tua vida vai passar Esse vento forte não vai lhe derrubar O inimigo vai tentar lhe fazer parar Mas Deus não vai deixar Deus está no controle da situação Não te preocupes, não desanimes, não Estenda com fé as suas mãos agora E tome passe da tua vitória Não deixe em teu rosto transparecer Tanta angústia e sofrer Cante o hino de louvor Se alegra no Senhor E na força do seu poder Não pense que Deus lhe esqueceu Não, não Ele jamais esquece um filho seu Deus te ama E pode nisso acreditar Ele entra com você nessa batalha Pra ganhar A tormenta da tua vida vai passar Esse vento forte não vai lhe derrubar O inimigo vai tentar lhe fazer parar Mas Deus não vai deixar Deus está no controle da situação Não se preocupes, não desanimes, não Estenda com fé as suas mãos agora E tome passe da tua vitória A tormenta da tua vida vai passar Esse vento forte não vai lhe derrubar O inimigo vai tentar lhe fazer parar Mas Deus não vai deixar Deus está no controle da situação Não se preocupes, não desanimes, não Estenda com fé as suas mãos agora E tome passe da tua vitória E tome passe da tua vitória E tome passe da tua vitória Oh, Senhor! O vento balançou Meu parque em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei ao Filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O vento Ele acalmou, o medo repreendeu Quando Ele ordenou, o mar obedeceu Não temo mais o mar, pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar, ou se o vento soprar Teu nome eu clamarei, Ele me guardará Não temo mais o mar, pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar, ou se o vento soprar Teu nome eu clamarei, Ele me socorrerá O vento balançou, meu barco em alto mar O medo me cercou e quis me afogar Mas então eu clamei ao Filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O vento Ele acalmou, o medo repreendeu Quando Ele ordenou, o mar obedeceu Não temo mais o mar, pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercou e quis me afogar Se o medo me cercar, ou se o vento soprar Teu nome eu clamarei, Ele me guardará Não temo mais o mar, pois firme está minha fé Aleluia E a palavra de Deus diz Que mil cairão ao teu lado No meu barquinho está Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Se o vento soprar contra a tua vida Clame, clame o nome de Jesus Teu nome eu clamarei E Ele te socorrerá Não temo mais o mar, pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar, ou se o vento soprar Teu nome eu clamarei, Ele me guardará Não temo mais o mar, pois firme está minha fé Não temo mais o mar, pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar, ou se o vento soprar Teu nome eu clamarei, Ele me socorrerá Aleluia Na, ba-ná, na, 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 na Na, 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 na Aleluia Aleluia Aleluia